E não faz um gato falso, mas fingiria eu ter E não me esperava que eu não quero fazer Ai meu Deus, quem conseguiria se gostasse de tradição? Eu ficava só no mar e guardava o meu coração E depois a pretoria, que resolve a depressão O largo da cançada,ivalvo da cançada e vinte才 De seu ser glorificado ,nada cançada Badaya batata,ho desolata a departamento De seu ser glorificado ,hola da cançada E estudo bem festa ,vinte e eu Pergiando a lhe contacto me fi se arraste de mentira E depois da alegoria, de refugência que são Aculada, sanhada, com o palco pra fazer se rar E de trossete, tiramos o cerco da gente Aculada, sanhada, e paz, e paz, e paz, e paz, e paz E de trossete, tiramos o cerco da gente Aculada, com o palco pra fazer se rar E se o teu dinheiro não desce Que eu chegava a retirada, é papel, é difícil eu ensinar E ai, gente que não vê, inclusive o que a gente suma da palada Achanhada que passa com graça fazendo graça, diga e census E nós nos temos a direito, e Sha, e paz, e paz, e paz E nasce, disappears e lica e consciente E nós nos temos a ver, vamos lá daップ e adornada Vamos lá da sanhada Vamos lá da sanhada Olá, 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 olá